Casamento cigano, vambora. Em meu grande casamento cigano... Só vestido bonito, vambora, é isso. Eu acho mó legal o casamento cigano, porque tinha gente, inclusive da cultura cigana, ciganos no chat, ontem me mandaram mensagem, falando Ô, ô, cara, fica mais tranquilo, não precisa ir comentar, fica sossegado, não tem nada disso, tipo... Não se sentir ofendido, sabe? Galera gente fina, obrigado aí pela mensagem, viu? Pouca casaria com um cigano, só se fosse aquele cara de camiseta aberta, assim, parece que tem uns 35 quilos. Uma noiva de Marilyn luta com um vestido de tamanho exagerado. Exagerado? Acho que não, tá no padrão. Olha lá, todo mundo usa camisa aberta desse jeito, sem nada por baixo. Esse é o look do ano, de 2008, eu acho, sei lá. Meu noivo distribui suco. Opa, 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 para! Não se provoca um cigano, nós somos maus, sabe? E aí? Que isso? Ciganos são maus. É uma versão cigana de Romeu e Julieta, já que os pais de Nery tentaram acabar com o romance dos adolescentes. Não queria ir comigo lá, não queria fugir. Eu tinha que convencer a Nery a sair do quarto falando Vamos, a gente tá cansado disso, vamos ficar juntos, vamos nos casar. Falando dos ciganos Romanichel, que é um clã de ciganos barraqueiros. Romanichel, eu não vi que eles são ricos. Os ricos são os viajantes da Irlanda, que são os outros ciganos lá. Romanichel são bem rígidos em relação à cultura, assim como os viajantes também. Eles só se casam com pessoas da comunidade e dentro da comunidade. Não pode sair. Então, é isso porque ele tinha que fugir aí. Mas eles são os mais barraqueiros isso daí, viu? Eles ranjam rolo por nada na rua. Mas desde muito cedo, os dois já sabiam que ficariam juntos para sempre. Eu conheci o JR quando tinha nove anos. Famoso júnior, né? JR. Ele chegou de bicicleta e eu lembro que tinha um monte de feno e ele jogou o feno em mim, sabe? E eu... É lindo quando acontece isso. Segue a dica de date, de approach, xaveco. Anda com um monte de feno aí, sabe? Joga nas mulher, faz assim, ó. Tó. Lasgama demais. Eu queria pra mim, quando eu crescesse, ela é quieta. Eu não tinha namorado até porque eu não podia ter. Então eu sabia que ela era pura. E além disso, ela era uma cigana. Caramba, tá tudo podre, pessoal. Eu não sou cigana, quer dizer que eu sou impuro, é isso? Eu sou sujão. Acabei de tomar banho à toa. Não vou tomar mais. Eu sou cigana, se for... O casal mora em um apartamento com seus três filhos, os pais de JR, sua cunhada Laurel e os três filhos dela. Quantas pessoas que moram no apartamento? Onze pessoas no apartamento. Que apartamentão tá maluco? As mulheres ciganas ficam em casa, sabe? Lavam a roupa, limpam a casa, trocam fraldas. Dentro da minha casa eu não faço nada. Eu tenho meu trabalho e a minha mulher tem o trabalho dela. Eu vou soltar aqui uma enquete, porque eu acho que é importante essa enquete aqui. Eu vi vocês pedindo desde ontem, então vamos lá. A cultura cigana. Você concorda essa divisão? Cara, e olha que engraçado, que é só colocação. No episódio de ontem, o cara falou assim, olha, a minha mulher não precisa fazer nada. Ela fica em casa e eu saio pra trabalhar. Ela só vai cuidar das crianças, como se isso já não fosse trabalho suficiente. E ela não precisa fazer nada. Eu que ganho dinheiro, trago pra casa, ela fica tranquila em relação a isso. E muita gente falou, nossa, que vida boa. Agora, só porque tem 11 pessoas no apartamento, tá ganhando de 71% que ele é machista. É porque os viajantes são muito mais ricos. São 11 pessoas no apartamento. Eu acho que ia dar muito mais trabalho limpar a casa, galera. Mas é porque a cultura deles é bem... Não sei se é segregado, eu acho que não é essa a palavra. Mas é bem separado, é bem dividido. Mulher em casa e homem só é pra trabalhar. É muito assim a cultura cigana. Independente de qual clã cigana que eles estão, não sei. Nery viaja 7 horas até Boston. Ela vai visitar a costureira cigana mais concorrida dos Estados Unidos. Sondra Tchelle. Essa daí é boa mesmo, viu? Toda mulher cigana imagina o mais glamuroso dos vestidos de noivo. Com LED e alegórico. Caber 15 pessoas embaixo pra poder movimentar a mulher junto igual um carro de escola de samba. Pras pessoas que nunca foram em uma comunidade gana ou não sabem como é um casamento cigano, é um vestido como vocês nunca viram. Eu faço vestidos há 30 anos. É experto demais a Sondra. Esse programa, meu grande casamento cigano, mas podia muito bem chamar a Sondra Tchelle e seus vestidos. É só ela de estilista. Se contratar alta estilista, ela bota fogo em tudo aí. Ah, estamos ansiosas. Não posso esperar pra ver. Mas primeiro vamos ver o vestido mais importante. Vocês notaram o padrão nas mulheres ciganas? Elas normalmente são ma... Marregimas... Marregimas. É, magérimas, é isso. Elas são magras demais, altas demais. Limpando casa. Que jeito que ela emagrece. Limpando casa e bebendo vinagre. Aí é difícil ganhar peso mesmo. O tamanho tá perfeito. Grande o bastante pra uma viajante? É, grande o bastante pra essa viajante. Ah, ela é viajante, galera. Ela já é de um clã rico de cigano. Olha que lindo. Falei pra você que isso daí é um carro de escola de samba. Olha o tamanho dessa saia. Que o casamento é muitas vezes o dia mais importante na vida de uma cigana. Ela falou, o do Romani é o marido dela. Ela é viajante. A Sondra acabou de falar. Eu confio na Sondra. A menina pode ter só dois ou três anos, mas já tem um vestido na cabeça. Casar meio cedo, dois, três anos. A idade da Valentina não pode. Eu entendi, pessoal. É planejamento só. Aqueles são prevenidos. Demora pra ficar pronto o vestido. Leva quinze anos pra fazer um vestido. O vestido vai ficar inacreditável. Tudo vai ser muito impressionante. É tão grande. Eu acho que ela não vai passar pela porta. Pessoal falando que ela não tem como usar o banheiro com o vestido. Vocês não entenderam por que é desse tamanho o vestido? Porque já tem banheiro com alvenaria dentro do vestido. Pelo amor de Deus, vamos usar a cabeça. Tem banheiro lá já, por isso que é grande. Um véu super longo. Tudo nele é demais. Ficou linda com ele. Nery. Ah, é isso que está faltando. Nossa, eu estava falando. Nossa, está faltando alguma coisa. O que será que é? É uma coroa de rainha dos anos de 800. Não é linda. Meu Deus. Eu não acredito. Agora sim, é o toque final. Por que os ciganos do Brasil é diferente dos ciganos gringos? Cigano, galera. Tem clãs de ciganos no mundo inteiro. Não necessariamente. São tudo igual. Não é isso? É coberta de cristais esvaróveis que ainda tem um véu que se estende por metro. Eu fiquei preocupada com o peso do vestido porque ela é muito pequena. Mas ela ficou maravilhosa. É surreal. Eu não acredito que ela não chorou. Eu fiquei sem palavras. O vestido ficou melhor do que eu imaginava. Ah, ficou melhor do que eu imaginava também, viu? Lindo, lindo. Dá pra morar nele, né? Lua de mel pode ser debaixo do vestido. Valeu esperar 14 anos? Ah, meu Deus. É claro que valeu a pena esperar 14 anos. Eu jamais teria pensado num vestido melhor. Mas será que a Sondra reservou o mesmo brilho para as madrinhas de Nery? Ah, meu Deus. Os dois vestidos exagerados pra cacete. Mas o vestido das madrinhas parece que tá mais discreto. Dá pra casar com o vestido de madrinha e fazer festa no vestido de noiva. Cabe umas 20 pessoas embaixo do vestido de noiva? Não cabe, não? Pode ser o salão de festa. A gente vai arra... Ah, tá feio igual. Tá pioradinho, sim. As pessoas vão falar da festa por um bom tempo. Com certeza, vamos arrasar. J.R. foi comprar ternos com dois de seus filhos, Bucky e Austin. Caralho, os menininhos. Pequenos delinquentes de filme de 1980. Parece mesmo que essa jaqueta de cor, essas coisas... Autopatch de Johnny Bravo, é isso? Nery mandou que o noivo procurasse um terno que combine com seu vestido branco e dourado. Mas, Danny, quero usar. Você escolhe um terno e eu escolho outro. Aí a gente vê qual é o melho. Eu gostei desse, todo branco. É legal. Gostei. Amei. E você está de cor de rosa. Ela quer, eu só quero me destacar, ué. Ele quer uma cor que, pra quando ele entrar, seja um choque. É, tá todo mundo querendo destacar. No final das contas, quem vai destacar é quem não quiser destacar, porque tem tanto destaque. Na verdade, o básico vai dar show. O estilo dela é branco e dourado? Seu terno também não precisa ser branco e dourado? Eu vou experimentar mais alguns, mas tô adorando essa roupa aqui. Nossa, achei bom. Combina bem com branco e dourado. Vai de regata. Legal. Ficou bem. Ficou bem, você. Quando você entrar, vai impressionar. Minha nossa. Coitada da noiva. Ah, é isso. Eu fiquei sem palavras quando ele pediu preto com cor de rosa e uma bengala. Não é um baile de formatura. É o casamento dele. Quem é? O J.R. Alô? Oi, Nery. Escuta, onde você tá? Olha, eu tô aqui. Segurando a bengala. Encontrei um terno que eu gostei. E como é esse terno? Olha, na verdade é preto. O quê? Um terno preto com gravata rosa? Tá falando sério? Um chapéu e uma bengala? Acho melhor ser branco e dourado. Às vezes combina. Coloca pra ver. Não é só o seu dia, é meu também. Eu também quero me destacar. Se como você vai chamar a atenção? Você é o meu dia. É o dia da noiva. Eu tô ouvindo você. Não tem que ficar reclamando. Nossa, essa mulher reclama demais. O mesmo rapaz estiloso desse. É ela que mude o vestido. Pelo amor de Deus. Vai de pantera cor-de-rosa. Ela vai de bengala no casamento. Vou de bengala. Mas você precisa de uma bengala? Não. É que eu sou conhecido como tripézão. E pra deixar evidente que eu tenho tripé, eu vou pegar essa bengala aqui. Vai ficar subentendido.